Às vezes as pessoas conseguem registrar as coisas mais estranhas e apavorantes na câmera. Este vídeo consiste exatamente nisso. De mulheres fantasmas horríveis vagando por seus cemitérios, há monstros sinistros e cruéis à espreita fora de sua casa. Aqui são algumas das criaturas mais assustadoras que já foram encontradas. Aviso, não assista este vídeo com as luzes apagadas. 10. Skinwalker O folclore navarro avisa sobre o Skinwalker, uma criatura mortal que vagueia pela noite e é quase impossível de ser avistada. Considerado uma bruxa mortal, o Skinwalker tem uma aparência estranhamente humana, mas anda de quatro, como uma espécie de animal raivoso. O vídeo desse Skinwalker é aterrorizante o suficiente. Assista enquanto ele se esconde em uma câmera noturna antes de sair correndo do quadro. No entanto, o vídeo se torna ainda mais assustador quando você ouve a tradição em torno dele. Acredita-se que os Skinwalkers possuem e se disfarçam entre pessoas normais, o que significa que poderiam ser qualquer um entre nós. Preciso dizer mais? Não se sabe muito sobre o que os Skinwalkers querem de nós, já que os navarros relutam em recontar as histórias. O silêncio dele certamente não é um bom sinal. 9. Chupa-cabra Originário do folclore americano, o chupa-cabra foi supostamente visto pela primeira vez em Porto Rico, há muitas décadas atrás. Desde então, houve muitas supostas aparições de chupa-cabras, mas infelizmente muitas poucas evidências que apoiassem a existência dessas criaturas. Felizmente, este vídeo pode mudar tudo isso. Embora o vídeo não mostre um chupa-cabra vivo e brincando, ele mostra o que parecem ser os restos de um suposto chupa-cabra. E embora possa parecer apenas algum tipo de lobo ou hiana, a lenda por trás do chupa-cabra é muito mais apavorante do que apenas sua aparência. Confie em mim, ele não pode apenas ser identificado como um lobo rosnando após você ouvir sua história de fundo terrível. Resumindo, o chupa-cabra é basicamente o vampiro do reino animal, e digo isso literalmente. Diz a lenda que o chupa-cabra procura qualquer tipo de animal na calada da noite, caça a vítima, utila o animal e depois bebe seu sangue. O chupa-cabra não se alimenta da carne real, mas sim do sangue que está correndo em suas veias. Caramba, isso é muito estranho. O que você acha desse folclore? E o mais importante, o que você acha desse suposto morto? Espero que não seja real, mas não tenho certeza disso. 8. A djinn Djinn, também traduzido como gênio, é uma palavra árabe que descreve um espírito sobrenatural. Temido predominantemente por aqueles dos Emirados Árabes Unidos, de onde o folclore se origina, a djinn é uma criatura temida, famosa e com razão. Existem muitas lendas urbanas de diferentes djinns, cada uma pertencendo a um gênio específico, com alguma história cinzenta ligada a elas. No entanto, a história mais famosa envolvendo as djinns é a de Um Al Duwais. Acredita-se que Um Al Duwais seja um espírito feminino encantador que simplesmente seduz os homens, atraindo-os com a sua bela aparência celestial. No entanto, depois de conseguir enganá-los tão cruelmente, ela se transforma em uma criatura horrível, e com requintes de crueldade, faz um manquete com sua carne. Acredita-se que todas as djinnns tenham a mesma origem de sereia, e é por isso que avistá-la é tão assustador para os homens que a filmaram. Enquanto para você e eu, ela pode parecer apenas uma bela, embora estranha a mulher sentada em uma rocha. Eles sabem o verdadeiro significado por trás de seu rosto lindo, e felizmente sabem que não devem prosseguir. Você conhece algum outro mistério envolvendo uma djinn? Você acredita nelas? 7. Fantasma Eu nem sabia que era possível flagrar um fantasma pela câmera. Você sabia? Bem, pelo menos não exatamente. Se você não acredita em fantasmas antes deste vídeo, você acreditará depois. Gravado em um rio escocês, um momento aparentemente pacífico logo se transformou em outra coisa. É quase impossível detectar no início, mas se você olhar bem de perto no lado esquerdo da tela, você consegue ver uma entidade sobrenatural aparecer. Lentamente, e apenas por um momento, uma mulher com as cores do arco-íris parece estar se afastando do rio. Algumas pessoas podem tentar explicar este vídeo através das maravilhas do Photoshop, mas eu não me convenço facilmente. Algo sobre este vídeo parece muito assustador. Não sei sobre você, mas estou tendo a impressão de que se trata de uma mulher que morreu há muitos anos, talvez na era vitoriana. Alguma teoria sobre o que aconteceu com ela? Acho que a explicação mais razoável é que ela se afogou no rio e foi amaldiçoada a passar a eternidade caminhando por seu terreno. O que você acha? 6. Cabeça de Sirene Esta criatura arrepiante foi chamada de Cabeça de Sirene, ou Siren Head, por razões bastante óbvias. A criatura é conhecida por vagar sem rumo, por áreas arborizadas, emitindo ruídos apavorantes e perturbadores, enquanto procura sua presa. A normalmente alto e robusto, o Sirene Head é um monstro terrível, cuja cabeça é composta por um grande maestro com dois alto-falantes saindo dele. Os alto-falantes tocam sempre uma música enigmática e muitas vezes distorcida, então é provável que você ouça a música sombria antes de vê-lo. Quando não está tocando a música enigmática, ele reproduz os gritos horripilantes de pessoas desconhecidas, mas angustiadas. Talvez sejam suas vítimas anteriores? Diz a lenda que, se o Siren Head aparecer para alcançá-lo, você já está perdido. Não há como fugir do Siren Head e em breve serão seus gritos assustadores que ele estará emitindo no seu alto-falante. Rumores em torno do Siren Head sugerem que ele é o único remanescente de uma espécie hostil, e por isso ele vagueia sem rumo em busca de outros semelhantes. Obviamente, Siren Head é um dos poucos neste vídeo que provavelmente não é real, mas ainda é um conceito bem assustador. 5. Crawler Já ouviu falar do Crawler? Essas criaturas humanoides certamente são coisas saídas diretamente dos pesadelos. Conhecido por se esconder entre as florestas dos Estados Unidos e Canadá, erraram um Crawler chegar muito perto da civilização. Terrivelmente tímido, é extremamente improvável que um Crawler se aventure perto de uma área residencial como esta. Mas este Crawler filmado aqui claramente não tem medo. Com base no tamanho dele, o monstro também não precisa ter nenhum medo. Enquanto ele caminha lentamente para uma iluminação melhor e para o enquadramento da câmera, o Crawler pode ser visto em toda a sua magnitude. Apesar de a imagem estar um pouco distorcida devido à rede na frente da câmera de segurança, você ainda pode ver como esta criatura realmente é gigantesca. O que você não pode ver, porém, são seus supostos dentes afiados, garras terrivelmente cruéis, pele cinza flácida, ou olhos ocos e protuberantes. Agora, embora estas criaturas sejam incomuns de serem vistas, na verdade, houve mais de uma aparição delas. Na verdade, os Crawlers foram registrados em todos os Estados Unidos e há até mesmo algumas pessoas dedicadas que os monitoram. 4. Monstro Marinho da Nova Zelândia Este próximo vídeo é bem asqueroso. O monstro apareceu na baía de Pukaina Beach, na Nova Zelândia, e foi descoberto mais tarde por alguns motoqueiros que passavam. Sem sombra de dúvida, o grupo estava convencido de que o monstro que encontraram era, na verdade, os restos mortais de alguma criatura pré-histórica devido ao seu tamanho de massa e características irreconhecíveis. Mas o fato de não ser familiar não era a coisa mais assustadora sobre isso. Com uma mandíbula aberta, adornada com os restos de alguns dentes gigantescos e afiados, este grupo de motoqueiros teve sorte de o bicho estar morto quando o encontraram. Na verdade, pouco foi dito sobre a criatura, incluindo como ela apareceu lá ou o que exatamente é. O bom senso nos diz que é provavelmente o cadáver em decomposição de algum tipo de baleia ou tubarão, mas há algo muito mais sinistro nisso. Não acha? 3. Pássaro Potu A próxima criatura é algo que parece totalmente falso, mas na verdade é muito real. Indiscutivelmente, é a criatura de aparência mais falsa neste vídeo, mas felizmente a menos aterrorizante. O pássaro Potu é nativo da Costa Rica e é uma criatura noturna com uma aparência obviamente bastante anormal. Mas, embora pareça muito estranho, não é particularmente agressivo. Muitas pessoas cometem o erro de ver o pássaro Potu e correr para as montanhas por causa de sua cara estranha. E eu realmente não posso culpar essa gente. Passando todo o seu tempo na floresta tropical, o Potu tem olhos assustadoramente amarelos que parecem estranhamente semelhantes àqueles que você poderia imaginar que um lobisomem tivesse. Apesar de não ser perigoso, eu odiaria estar sozinho na calada da noite e fazer contato visual com esses olhos brilhantes e sobrenaturais. 2. O Andarilho da Ponte Apelidado de O Andarilho da Ponte, este vídeo medonho mostra uma criatura ameaçadora e de aparência humanoide fazendo seu caminho através da ponte. Porém, não é tão inocente quanto parece e talvez ele não esteja fazendo esse caminho de uma forma convencional. Em vez disso, o monstro assustador caminha sob a ponte de alguma forma, não caindo, mas agarrando-se quase como um morcego ou algum tipo de inseto horripilante. Ninguém sabe exatamente o que é esta criatura e não houve registros de que tenha sido visto novamente desde então. Para começo de conversa, a aparição original foi um mero acaso. Enquanto alguém estava gravando o vídeo tranquilo e pacífico de uma ponte próxima na Ucrânia, eles acidentalmente flagraram a criatura subindo no vídeo. Não tenho certeza do que pensar sobre isso. E você? Você acha que esse monstro peculiar é real? Ou existe alguma outra explicação menos apavorante para isso? Eu estou imaginando o que veremos no último vídeo. 1. Tubarão de quatro cabeças Por último, mas não menos importante, vemos este terrível tubarão de quatro cabeças. Este monstro marinho horrível tem o corpo de um tubarão normal até seu pescoço se dividir em quatro cabeças separadas e devoradoras. Se você já possui medo de tubarões por princípio, certamente vai ter ainda mais medo deles depois disso. Preste atenção! Veja como esses dentes são terríveis! Obviamente, este monstro marinho não é real, mas ainda é horrível de se olhar. Pois bem, de onde ele é mesmo? Depois de um pouco de pesquisa que fizemos, descobrimos que a imagem é provavelmente inspirada neste filme, chamado O Ataque do Tubarão com Três Cabeças, Desenvolvido pela empresa de cinema independente Asylum. Admitimos que eles não são os melhores do mundo em inventar títulos de filmes, mas suponho que você não precise se concentrar no título quando você pode criar algo tão assustador como isso, seja ele um tubarão de três ou quatro cabeças. E sou certamente aliviado em saber que esses monstros não são reais. E quanto a você, obrigado por assistir e te aguardamos em breve para outro vídeo.